O Partido Socialista realiza esta noite o jantar de Natal. O jornalista Anjo Lino Câmara está a acompanhar este encontro de militantes e simpatizantes do PS Madeira. Participam neste jantar de Natal do Partido Socialista à volta de 500 militantes. Na mesa de honra foram convidados os Presidentes das Câmaras e está também sentado ao lado do líder, atual líder do Partido Socialista, Emmanuel Câmara, que já anunciou a candidatura. Este convívio de Natal coincide com o processo de eleições internas, mas no discurso que Carlos Pereira realizou aqui, disse que o inimigo está no exterior. O que se está a passar na Madeira não é um crescimento de esquerda, no sentido plural, é um crescimento de uma esquerda em particular, uma esquerda protagonizada pelo Partido Socialista da Madeira. E nós socialistas não podemos esquecer isso, não podemos deixar passar isto em branco, somos nós que estamos a crescer no panorama político da Madeira. Apesar destas palavras, o líder socialista pediu unidade, coesão aos militantes, porque o Partido pode chegar ao poder em 2019. Olhem para o PSD. O PSD está a cair aos focados, uns contra os outros, facas nas costas uns dos outros, e perdeu as eleições autárquicas. Essa é a prova que nós não podemos seguir esse caminho. Esse caminho é errado.